Suplementação de qualidade é na Midday Labs Utilizando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição E nunca largou os treinos? Nunca larguei Mesmo com algumas dificuldades tanto financeiras quanto familiares Nunca larguei E é o que eu falo para o pessoal Eu treinei os meus primeiros 4 anos de treino Eu nunca tomei um suplemento Eu trabalhava na loja de suplementos O único suplemento que eu tomava Era quando eu ia vencer um suplemento Aí o dono falava Pega aí esse OAPC Pega esse malto Ou quando eu sobrava um dinheirinho Eu falava, vou comprar um animal pack vencido Alguma coisinha Era suplemento próximo do vencimento Que era mais barato E foi assim, cara, por muitos anos Então o meu treino era alimentação e treino Era na raça, mano Então hoje as pessoas às vezes ficam Pô, eu não tenho dinheiro para suplemento Sei lá o que Eu falei, pô, se você visse o meu físico Quando eu tinha 17 anos Eu não tomava suplemento E tinha um físico muito bom Então é mais a dedicação E aí a dedicação, a disciplina Começou a ser muito presente na minha vida Desde cedo, entendeu? O exército reforçou muito isso Mas eu já vim de uma família organizada Minha mãe me ensinou a ser assim Quando ela tinha que trabalhar Eu tinha que cuidar da minha irmã mais nova E ela falava, Breno Lava o banheiro Arruma a cozinha Arruma a casa para mim Porque eu não tenho quem faça Então vai ser você Ah, então eu já tinha as tarefas O exército começou bem de casa Bem de casa É general Tatiana É, a bicha era brava, mano Só vai sair de casa para jogar bola Quando você tiver lavado o banheiro Então foi um passeio O exército foi um passeio Foi um passeio Aí o cara falou O sargento na época Ele, pô Aluno, você é organizado assim mesmo? Eu falei, sou Sim, senhor De onde? Da minha mãe Me obrigava a fazer as coisas Mas aí quando eu entrei no exército Eu falei com ela Ó, mãe Agora a partir de hoje Infelizmente Eu não sou mais Não vou fazer mais civis de casa Não vou lavar mais banheiro Nem nada Ela, tá bom, meu filho Já me ajudou muito Isso Dezoito anos de idade Isso Como que Conta um pouquinho Quem te incentivou A entrar no exército? Foi sua mãe? Meu avô Ah, foi seu avô, não foi? Conta pra gente Meu avô e meu irmão O seu irmão mais velho? Mais velho Você tem duas irmãs e um irmão Foi ele também? Serviu o exército ou não? Não O sonho dele era servir O do meu irmão O sonho dele era servir Mas ele não pôde na época, né? Já tinha alguns Alguns boazinhos Tinha tido os problemas Daí não deu pra seguir Não deu Mas daí foi o seu avô, então? E o seu irmão? Isso, me colocaram Eu não queria no primeiro momento Seu avô teve alguma passagem Da vida dele no exército ou não? Não Mas ele É apaixonado, né? Pelas forças armadas, na verdade Que legal Principalmente da aeronáutica Um cara muito sábio Muito inteligente Um cara que me ajudou muito Que sempre me instruiu, né? Fez um papel ali Muito importante na minha vida Foi o pai da sua mãe? Isso É, foi como um pai pra você Foi como um pai Então ele cuidava da gente, né? Eu, minha irmãzinha Quando a gente precisava Ficar em casa E minha mãe tinha que viajar Pra algum trabalho Alguma coisa E meu avô que vinha cuidar Então Sempre foi uma pessoa Que eu me inspirei muito, né? Por causa dos ensinamentos Da pessoa boa que ele é De tudo que ele sempre me passou Me transmitiu De ser uma pessoa honesta Justa Com a esposa dele Que faleceu E depois ele não arrumou Outra esposa Então ele é um Foi um cara que Eu sempre olhei ele Eu falo Caramba, mano Meu avô é É foda É tudo pra mim Referência Referência Que bacana E aí ele me colocou pilha Ele e meu irmão Mas eu não queria no começo No começo você não queria? Não queria Eu queria ir morar fora Eu queria ir morar nos Estados Unidos Tentar a vida lá e tal Ir pra trampar mesmo e tal E... Sonho americano, né? De muitos brasileiros De muitos brasileiros Eu via como uma alternativa Então Eu não conhecia muito bem Como que era o lado do exército Então Eu fui aprender mesmo lá Então Eu fui um cara que caiu de paraquedista Lá na seleção O... O exército Quando você entrou com 18 anos Era período integral Ou era só durante o dia Que você Ficava no... Nesse período de aprendizado? Depende No início tem uma fase de internato Aí tem um tempo de internato Que a gente fica todos os dias lá E só sai no final de semana Aí depois ele tem um horário mais flexível Principalmente o curso Esse centro de preparação de oficiais da reserva Ele tem um horário flexível Porque o aluno que está fazendo o curso de formação Ele tem que estar inscrito na faculdade Então Ele... Não é bem assim não Só lá é meio período Mas não é bem assim não Ficava lá alguns dias o dia todo Final de semana Mas ele tinha um horário flexível Para a gente poder fazer a faculdade Então Era o diferencial E quando eu fui me alistar Eu coloquei que não era voluntário Eu lembro disso até hoje Na primeira vez E o meu amigo que estava comigo Colocou que era Aí dispensaram ele e me convocaram Eu falei E agora e tal Aí eu cheguei na... Na primeira seleção Eu lembro até hoje Esse cara foi um anjo na minha vida O sargento da Força Aérea que estava lá Que fez a entrevista E aí ele me perguntou e tal Eu falei Pô eu não queria servir Porque eu não queria parar de fazer a faculdade Eu consegui uma bolsa de 100% Na faculdade agora Eu não queria perder tempo e tal Tipo Para mim faculdade na época Era uma coisa incrível Betão Tipo Eu sabia que minha mãe Nunca ia ter condição De pagar uma faculdade para mim Então quando eu fiz A prova Na época eram duas provas do Enem e tal E consegui uma bolsa Eu falei Cara agora eu vou me dedicar 100% à faculdade Porque eu sei que minha mãe não vai ter para pagar Então eu vou ter que fazer essa faculdade E aí eu falei Não vou servir ao exército Porque vai atrapalhar E o cara falou Não Você vai servir Porque você tem um perfil bom E você vai servir em um local diferenciado Aí eu peguei e falei Tá Mas como que é e tal Ele não É assim Depois você senta em casa Pesquisa Você vai entender como é que é Coloca lá o que é o centro de preparação de oficiais e tal Aí eu fui para casa Com minha fichinha, meu cano na mão Pesquisei e tal E vi Aí eu falei assim Caramba É uma oportunidade Porque na época Principalmente para um jovem que está começando a vida Se eu fosse bem colocado Eu poderia sair oficial E o salário de um oficial do exército é bom Durante o estudo você já tinha um salário ou não? Tinha um salário mínimo Uma ajuda de custo É uma ajudinha de custo Que já ajudava Que você estava estudando E já ajudava dentro de casa Fazer as coisas Foi aí quando eu comecei a poder dar uma ajudinha melhor para minha mãe E aí no processo seletivo que eu estava ainda para o exército Eu estava trabalhando de garçom Num restaurante lá em Belo Horizonte Na Savace E aí entra agora aquela história do modelo Teve um dia que passou um camarada E trabalhava Eu e um amigo meu, Gabriel Aí passou um camarada com um cartão E falou Cara, vocês dois têm um perfil de modelo e tal Entre em contato aqui A gente pode tentar fazer um book E vocês trabalharem algumas coisas e tal Aí a gente pegou A gente era brincar Vamos lá, vamos fazer Vai que surge um dinheiro a mais E a gente trabalhando De garçom Aí no dia que Que a gente foi fazer a entrevista lá do Do trampo Para se a gente ia entrar ou não Como modelo e tal Tinha um casting Que chamava Aí a gente sentou lá Aí o cara que passou Tipo, tinha um monte de gente lá e tal Um monte de gente mais fina e tal Falei assim, caramba Um monte de gente bonita, né? As meninas bonitas Os caras bonitão Eu falei, caramba Vamos ver, né? Vai que dá certo Aí o cara virou e falou assim Ah, você não é aquele menino lá? O garçom do sei lá o quê? Eu não Não que eu tinha vergonha de trabalhar de garçom Mas na época ali eu falei Não, pô, deixa Ninguém precisa saber não E meu amigo rachando o zico Aí eu cheguei a fazer um trabalho como modelo Eu tirei umas fotos e tal Mas aí eu já Isso foi Eu com Entrando pro exército Aí quando eu fiz as fotos e tal Eu nem cheguei a trampar Aí já fui pro exército Fui selecionado Graças a Deus Entrou pro exército Entrou pro exército E eu fui, cara, tipo É... O curso de preparação de oficiais de Belo Horizonte São 70 vagas só Tinha mais de 15 mil inscritos Pra fazer Caraca E ali, dentre os inscritos Tem sempre as peixadas, né? Filho de juiz Sei lá o quê E tal Indicação, né? Tem o famoso QI, né? Filho general Filho de quem, né? E eu era, pô Eu era um pequedê ali Caí de paraquedas Filho de Jesus Não tinha renda da família Não batia Que é o que precisava Era... Pô, fodido Não tinha carro Não tinha nada Mas o cara Tá, mas por que você quer se enviar? Aí eu já mudei Agora eu quero Eu quero e eu vou ser o melhor disso aqui Com que armamento que você quer atirar? Eu quero atirar de ponto 50 Aí o... Na época era o tenente Johanieri Aí ele... Moleque diferenciado, né? E tal E na época eu já era forte Aí... De toda a seleção Tinha três caras fortes Eu era um dos três Aí, pô, eu com 18 anos Já estava dobradão, pô 90 e poucos quilos e tal Aí eu cheguei lá E foi o diferencial Foi o esporte Por isso que eu falo Que o esporte mudou a minha vida É claro que eu sempre tive Um intelecto bom Eu estudei a vida toda Em escola pública, Betão Da primeira... Do primeiro ao oitavo sério Eu estudei na escola municipal Francisco Magalhães Gomes Em Venda Nova Ali em BH O primeiro, segundo e terceiro ano Na escola estadual Santos Dumont Eu fui fazer as provas lá do CPOE Eu tive a melhor menção Uma das melhores menções Caramba Então eu me dedicava Eu era um cara que eu assistia Eu gostava, aprendia E aí eu me destaquei Tanto nas provas Quanto no físico No físico eu deitei Porque eu trouxe Dos sete aos quinze A bagagem da luta Dos quinze até os dezoito Condicionamento A luta traz Condicionamento, resistência Tudo Condicionamento forte, né? Tudo Resistência, forte Meu irmão botava pra fazer Tiro de explosão Dar a volta lá no pátio E nos testes? Como que você se destacou nos testes? Porque você tem o teste físico Teste físico Aí foi no teste que eu me destaquei Você foi super bem também Aí os caras falam Pô, esse moleque é maluco CDF Ele é bom do papiro, né? Que eles falam Papiro é o estudo Na entrevista, pô Me demonstrei totalmente interessado, né? Em querer tanto aprender Quanto melhorar a minha vida E no teste físico eu explodi, mano Tipo, tinha lá flexões Aí eu fazia cento e poucas Abdominal, quatrocentos e poucos Barra, treze barras Treze barras era muita barra na época Pra quem nunca tinha feito barra direito Corrida não era tão bom Porque eu era pesado já, né? Como eu falei Mas aí peguei e me destaquei E principalmente na parte de esporte Eu nunca tinha feito nenhum esporte na vida, Betão Esporte coletivo De esporte, né? De atletismo, essas coisas A única coisa que eu tinha feito Era jogar futebol na escola Queimada e vôlei Porque é o que tinha em escola pública É, era educação física escolar Educação física escolar E aí peguei e falei Eu quero fazer o teste de tudo Aí os caras Tá bom, então vai lá Vai fazer a natação Aí cheguei lá, mano Tinha uns caras que nadavam Os caras já chegou Botou toquinho e tal, óculos E eu olhando assim Os caras nadando e pum Levantando a cabeça Eu pulei na piscina E fui na raça Saí da piscina A perna até roxa Só que na explosão Fui o melhor Aí os caras Caramba, o cara nada bem Aí vai pro arremesso de granada Que é um arremesso de peso, né? Que tinha lá Aí eu arremessei longe pra caramba Os caras falaram Esse moleque tem que entrar Não tem como Se destacou, né? Se destacou Aí eu entrei pro curso de formação E me dei muito bem lá dentro Porque eu fui Depois que a gente faz O período básico Que tem toda a formação E tudo mais A gente vai pra nossa área específica E eu fui Tipo O 0-1 De todas as provas teóricas Né? Eu fui atleta Do exército Nessa época Dentre todos os cursos De formação do Brasil Eles se reúnem anualmente Pra fazer uma olimpíada E eu fui o atleta Que foi representar Belo Horizonte No arremesso de peso Aí tem até um vídeo Do arremesso de peso Que eu mandei pro Lucas Ó Isso aí eu tinha 18 anos Betão 2014 Em São Paulo Tá no ar ou Lucas? Vamos ver Vamos ver que Vai subir pro ar aí Pra vocês verem Aí o pessoal já tem uma dimensão Né? Eu já era forte Ó Eu era atleta Do arremesso de peso Então Você tinha 18 anos aí? 18 anos No meu ano de formação Aí Pô Fui o campeão Da prova Recordista E até hoje O recorde é meu Do arremesso de peso É sério? Ninguém conseguiu bater Sério Então quando a gente entrar em guerra A gente já tem um Lançador de granadas É Tem um lançador de granadas Vou lançar a granada longe Ela sendo premiada Primeiro lugar Então Foi aí que começou Ainda mais Reforçou Onde foi isso? Aqui no São Paulo No Ibirapuera No Ibirapuera É A gente veio lá de BH Pra representar o nosso curso de lá E eu fui campeão Que legal Então É por isso que eu falo O esporte sempre teve presente na minha vida Né? Eu sempre sonhei Em viver o que eu vivo hoje No esporte Só que eu achava que era impossível Porque Pô Eu vim muito de baixo E você não pensou Por você ter se destacado Ficar em primeiro lugar do Brasil Você não pensou em seguir Carreira no atletismo Pensei Olímpico Tudo Pensei Depois dessa Desse campeonato que eu participei Do Joafora em 2014 Em 2018 Eu fui representar o comando militar do Oeste Que é um dos maiores comandos militares diários do Brasil Nas Olimpíadas em Brasília No arremesso de peso Daí já como oficial Já como oficial Aí eu já fui já A seletiva aí já era entre 25 mil homens Do comando militar do Oeste E eu fui o que fui representar o comando militar do Oeste No arremesso de peso E aí eu até Na época eu recebi um convite Para Talvez participar do time de alto rendimento Do exército Que aí eu ia ficar voltado para isso Porque com os números que eu tinha Eu poderia ser Um atleta do exército Um atleta bom Porque eu tinha um número bom Existe uma Olimpíada Mundial? Mundial existe Entre todos os exércitos Porra, que legal Não sabia Não é tão divulgado, né? É, não é E aí Ó, tô tocando o telefone Não é pra mim, não E aí Pô, então É o que eu falei, né? Eu sempre fui muito apaixonado por esporte Mas daí você não Você recebeu o convite Eu não pude Não pude participar É, porque o comandante não autorizou na época É, porque o comandante não tem